Olá, meus amigos e minhas amigas seguidores do nosso canal, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós trouxemos para vocês como entrar com o recurso contra o resultado provisório da solicitação de isenção de taxa da taxa de inscrição. Muitas pessoas teve o pedido indeferido e realmente não tem condição de pagar a inscrição. Então vocês vão entrar aqui na página da inscrição, o link está na descrição onde vocês podem encontrar o edital e acesso a links. Para vocês verem aqui, cargos, acesso a links é que vai ter esse link aqui. Esse link, pessoal, ele vai estar disponível apenas de hoje das 10 horas até amanhã às 18 horas da tarde, às 18 horas, 6 horas da tarde, beleza? Toma muito cuidado, geralmente até a meia-noite, mas não, só vai do dia 20 das 10 horas até o dia 21 de março até às 18 horas, beleza? Clicando aqui, vão pedir CPF e senha, vocês vão clicar em CPF e senha. Nós vamos na próxima página. Pessoal, vocês podem ver aqui, tem seu CPF, tem a senha, vocês cliquem aí e cliquem depois em entrar, beleza? Aqui tem, ó, recurso contra o resultado provisório da solicitação de isenção de taxa, belezinha? Vocês cliquem só em CPF, na senha sua e cliquem em entrar depois. Quando vocês cliquem em entrar, pessoal, vai aparecer aqui, ó, recurso contra o resultado provisório da solicitação de isenção de taxa, bem-vindo, seu nome aí certinho, Andrade Ivan Feira Silva, no caso meu. Aí tem, instruções para interposição de recurso, o candidato deverá observar os seguintes procedimentos. Primeiro, verifique o motivo do indeferimento de sua solicitação por meio do botão espelho disponível no quadro abaixo. Vamos ver lá agora como é que é, né, esse espelho. Beleza, pessoal, isso aqui, ó, vocês baixam, né, abaixam lá para a última página lá embaixo e cliquem aqui em espelho para ver. No meu caso, o meu resultado aqui foi deferido, porém eu já tinha pagado a taxa, mas agora você não vai me devolver mais o dinheiro. Resultado provisório deferido. No meu caso, eu não tenho que estar aqui neste local, somente você. Se tiver o seu nome deferido, você não precisa fazer mais nada. Se agora tiver aqui o nome indeferido, aí sim, esse processo é para você, beleza? Aí você clica aqui, lembrando que essa aba vai estar disponível para todos, deferido, indeferido. Então, toma muito cuidado. Se seu nome estiver aqui como indeferido, beleza, você vem e faz o passo a passo. Se tiver deferido, só sair do vídeo e ir dormir em paz, que você não vai precisar pagar mais a taxa, beleza? Vamos clicar em espelho, vamos ver o que vai acontecer aqui. No meu caso, eu não sei porque meu pedido foi indeferido. Foi deferido, perdão. Isto, pessoal, aqui é o seguinte, pessoal, quando vocês... Aqui a modalidade, eu concorri com uma primeira possibilidade, mostrei o passo a passo para vocês. E aqui nós temos a situação deferido. E aqui tem o NIS aceito, beleza? O meu NIS foi aceito. Se sua situação estiver indeferido, aqui embaixo vai estar porque está indeferido. Porque talvez você... Muita gente disse que colocou o NIS da mãe, né? Pode ser que vai aparecer NIS, não bate com os dados e tal, entendeu? Certinho que vai ter a situação. Vocês olham nesse quadrinho aqui, belezinha? Vamos voltar lá para nós ver o segundo passo que nós vamos fazer. Pessoal, aí tem aqui o segundo passo é clicar no botão Recurso. No meu caso, não apareceu lá porque já foi deferido. Mas vocês vão aparecer e vão seguir. Depois que você clicar em Recurso, você vai indicar a possibilidade a que se refere seu recurso, né? Creio que vai aparecer lá várias possibilidades, talvez pelo cadastro único de novo, né? Pelo NIS, perdão, é a mesma coisa. Pelo NIS, outra hora pela medula. Então, vocês vão ver lá direitinho. Depois, apresente no campo da argumentação do candidato uma argumentação lógica, consistente e concisa. Ou seja, quem colocou lá o NIS de outra pessoa, você esclarece direitinho, né? Porque a argumentação do seu candidato, de você, ah, é porque o NIS era da minha mãe e tal e aconteceu isso e isso. Deixa tudo direitinho, ó. Argumentação lógica, consistente, né? Para eles ficarem bem esclarecidos e concisa. Depois, você vai finalizar, após finalizar a apresentação dos seus argumentos, clique no botão Gravar. Você clica lá no botão Gravar, porque aí sim sua argumentação vai estar enviada. Depois, caso queira editar algum recurso já gravado, utilize o botão Alterar Recurso novamente, beleza? Então, se você clicou lá, gravou uma argumentação e quer mudar, você vai lá em Alterar Recurso de novo. Depois, caso queira interpor recurso referente a outra modalidade, repita os procedimentos previstos nos itens 2 e 6, tá bom? Lá vai ter mais de uma modalidade. Vocês podem ver lá que minha modalidade é só apenas para agente censitário, né? No caso de vocês também, eu creio que só vai ser isso. Aí depois, após a realização dos procedimentos descritos acima, imprima seu comprovante clicando no botão Imprimir Recurso, beleza? E aí está pronto. Já está, você já fez o seu recurso, espera novamente a outra data que será disponibilizado de novo. Vou deixar no primeiro comentário aí, né? Ou então, quem já souber da data, já deixa aí, que vai vir o resultado final. Se eu não me engano, é dia 21, né? Na verdade, dia 22 vai ter o resultado final das solicitações aí de pedido de isenção. E aqui tem, pessoal, atenção! Serão preliminarmente indeferidos os recursos extemporâneos, inconsistentes e que não atendem às exigências do sistema eletrônico de interposição de recursos. Somente serão válidos os recursos que estiverem gravados no final do prazo de interposição. No final do prazo de interposição de recursos. No período de interposição de recursos, não haverá possibilidade de envio de documento pendente, anexo ao recurso ou qualquer tipo de complementação. Ou seja, quem pediu lá como medula óssea, vai ter que falar lá, né? Não vai ter mais a possibilidade de você poder enviar essa documentação, né? Entendeu? Então, não vai ter mais como. Somente no início aí. E é isso, pessoal. As opções que eu tenho, as informações que eu tenho que dar para vocês é apenas isso, né? Porque meu pedido foi deferido. Se tivesse sido indeferido, eu ia com vocês até o final, mostrando realmente o passo a passo direitinho. Mas como foi deferido, eu só posso ir até onde eu fui, certinho? Mas eu creio que esse vídeo vai ser de grande valia para vocês aí. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, comente aí com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, porque é de grande importância para quem teve seu pedido indeferido, certinho? Então, vamos ver só realmente a data, né? A data certinha, vamos ver. Pessoal, eu peço perdão aí. Eu tinha falado que a data final, né? A data final dos pedidos, se foram aceitos o seu recurso ou não, seria no dia 22. Mas não, vai ser no dia 25 de março. Provável, data provável. Se não sair, com certeza eles vão... Coisar, mas com certeza vai sair, beleza? Então, dia 25 de março, vocês voltem aqui e vão ver se seu pedido foi aceito, se o pedido de recurso foi aceito. Se não foi aceito, se continuou indeferido o seu pedido, você vai ter até o dia 26 apenas. Na verdade, você só vai ter dois dias, dia 25 e dia 26 de março, para pagar esta inscrição, beleza? Olha, para vocês verem aqui, o candidato cuja solicitação de isenção da taxa de inscrição for indeferida, deverá, para efetivar sua inscrição no processo seletivo, acessar o endereço eletrônico e ir lá por meio da página, para pagamento até o dia 26 de março. Então, olha, dois dias apenas, você deve estar muito atento. Dia 25 sai, se realmente seu pedido de recurso foi aceito. E dia 26, você tem que pagar esse boleto, se quiser participar do censo, belezinha? Então, é isso aí. Quem não vai entrar com recurso, vai esperar também dia 25 para pagar o boleto. Quem está entrando com recurso, vai ter dia 25 o resultado. E quem não entrou com recurso, o resultado vai continuar indeferido. Aí você vai aparecer lá, a grupo de abrensa, e vocês vão pagar direitinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, comente, compartilhe, porque é muito importante para o nosso canal aqui. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Falou! Falou! Falou!